Música Viver no sul do país significa enfrentar verões com temperatura acima dos 38 graus E invernos rigorosos, em que só com muita lã, casaco, casaquinho, casacões, servem para espantar o frio Mas é justamente nesta época do ano, no inverno, em que o espírito de solidariedade dos gaúchos prevalece E campanhas de doações ganham muitos adeptos Na capital, a campanha do agasalho começou ainda no mês de maio com a expectativa de atingir pelo menos o que foi arrecadado no ano passado Ou seja, 190 mil peças de roupas e agasalhos E ainda mais de mil peças para animais de estimação Na Secretaria Municipal da Cultura, um grupo de voluntários está marcando presença com um projeto diferenciado Eu estou participando ativamente na campanha, primeiro na concretização, porque nós estamos fazendo duas ações A gente está fazendo o varal de doações, que vocês podem ver Que as pessoas podem deixar sua doação, assim como quem precisa pode pegá-las Achei muito legal, peguei uma para mim e amanhã eu vou trazer mais umas para cá Achei maravilhosa a ideia O que você pegou? Eu peguei, eu nem sei o que é, esse aqui é um vestidinho eu acho Mas é mais de verão É um vestidinho E o que é que tu pretendes trazer? Ah, eu pretendo trazer uns blusões, umas blusinhas mais quentes Para o inverno Para circular? Para circular Para outras pessoas terem também a oportunidade Para outras pessoas que precisam E em frente a Casa Torelli, na Independência, nós estamos fazendo uma vitrine viva com as doações Expondo ali as roupas que recebemos Assim como aqui Assim como aqui Como é que foi a outra participação de uma campanha publicitária que vocês estão fazendo E de doações da população? Nós fizemos uma ação, que foi uma sessão de fotos Em que nós ficamos nus, da cintura para cima Simbolizando a doação que foi feita Foi feita uma sessão de fotos no gasômetro Que vai ser uma das ações que integram a campanha Assim, nos espaços culturais do município Existem varais como este Que está em frente ao Teatro Renascença A disposição de quem precisa de uma das peças Que quer trocar ou somente doar A primeira ideia foi Vou tirar a roupa Foi de uma maneira assim, bem descontraída No sentido de tirar Mostrar para as pessoas que a gente não tem que doar Aquilo que não serve para mais ninguém A gente tem que doar aquilo que ainda serve Inclusive, por vezes, até para nós Doar com prazer Exatamente Porque quando a gente Eu sempre digo assim, ó O ato de doar, o ato de dividir As pessoas sempre pensam, né Que, ai, que bondade Que ato de altruísmo Não tem nada disso É um ato extremamente egoísta Quem mais ganha sempre é a gente Eu não estou falando isso por demagogia Todas as vezes em que eu fiz alguma ação Em que eu dividia com alguém Eu sempre saía no lucro Eu sempre saía ganhando Que a gente possa, ao longo do tempo Ver ninguém mais morrendo Nas praças, por frio Tem muita gente que precisa Tem muita gente que necessita Tem vergonha E deixar essa vergonha Essa ideologia do pobre Está sempre necessitado Sempre atrás disso, atrás daquilo E poder realmente a gente ajudar Também com agasalho E também com essa ideia Traz a criança Ensina ela a doar Ensina ela a ser solidária Ensina ela a trazer o bem Fazer o bem ao próximo Para também receber Acho que essa é a principal Ideologia da campanha Eu acho que é isso A Lúcia e a Altamires São mãe e filhas E participam desta campanha De uma forma muito distinta Mas é claro Com o mesmo objetivo Lúcia, o que significou para ti Participar desta campanha? Olha, eu sempre gostei De participar, de ajudar Em campanhas E este ano Então a minha filha Também sempre gostou E este ano Já que eu estava assim Doente Eu resolvi ajudar o Fábio Sim, tu está enfrentando um câncer Tu estás enfrentando um câncer E ao mesmo tempo Tentando ajudar outras pessoas Tentando ajudar outras pessoas Porque é muito importante A gente ajudar Principalmente nessa hora Quando a gente passa Por uma doença Que a gente vê Quanto a gente precisa dos outros Para não entrar em depressão A melhor coisa é a gente sair E ajudar o próximo Porque é uma coisa Que levanta a autoestima da gente Geralmente a pessoa olha Meio com receio Assim, será que posso pegar? A gente diz Não, claro, pode pegar E depois que ela pega Ela sempre diz assim Ou vou trazer Depois, mais tarde Ou se não Já na hora Ela já troca Ali há uma peça Que ela Vê que não quer mais E que alguém vai precisar Dessa peça Então é bem legal Na capital As doações podem ser feitas Nos prédios da prefeitura No Paço Municipal Usina do Gasômetro E nos ônibus da Carris As campanhas de agasalho Se multiplicam Em escolas Igrejas Associações Empresas Academias de ginástica Todas fazem um apelo Para o desapego De tantas roupas guardadas E um chamamento Para que você faça A sua doação E no momento Em que gravávamos Com o pessoal Da cultura Uma estudante Do colégio Protásio Alves Veio nos procurar Para falar Do seu trabalho Com outros colegas A gente vai Primeiramente Na casa das pessoas A gente divulga bastante Aonde que vocês divulgam? Pelas redes sociais Assim No meio dos amigos Das famílias dos amigos E a gente Como tem gente Que não tem condições De levar até o lugar Porque trabalha Não tem tempo Nós buscamos Nas casas Das pessoas Como é que vocês fazem A arrecadação? Vocês divulgam aonde? Em facebook Whatsapp Como a gente puder Chegar nas pessoas A gente chega Em qualquer meio Que a gente puder Falar com as pessoas A gente fala Sabe Na escola Sabe Como eu sou ex-aluna Do Protásio Alves A gente Falou lá também Eles estão fazendo Também Campanha do agasalho Mas daí a gente Disse que se eles Quiserem se juntar A nós Estamos abertos Assim Sabe Não tem nome? Ainda não Ainda não A gente está Nessa parte de Digamos Marketing A gente está organizando A gente está organizando Aos poucos São quantos Olha A gente está Em média A equipe Está Umas 25 Pessoas Assim Sim E são O que eu achei Sim Muito legal É que são pessoas Da minha idade Mais ou menos De 16 a 20 anos Assim Digamos assim E são pessoas Que nunca estão 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 pelas festas E estão por aí Sabe Não estão No meio De campanhas E aí eles Decidiram Cada um Se decidiu um pouco E a gente uniu Assim Gente da Gente jovem Sabe Que está se preocupando Cada vez mais Com questões sociais Por que Que tu te preocupas Hoje O que que te leva A te preocupar É exemplo De família É em casa É alguém Que tu te espelhas Bom eu particularmente Como eu venho De uma família Que digamos Não teve Tanto recurso Financeiro Sempre Sabe Eu vi a necessidade Sempre ali Sabe E eu sempre morei Em bairro pobre Sabe Então Ao redor É sempre notável É sempre visível Que tem gente Precisando E que não é longe Assim Que se tu olhar ao lado Tu vai achar Alguém que precise Este cartaz Doe com amor É um mote Da campanha Do agasalho Em nível estadual Com pontos de coleta Em várias partes Do estado Como este aqui No centro administrativo O importante É que não se deixe Passar a estação A campanha deste ano Ela tem um mote De doe com amor Porque a gente busca Que as pessoas Façam essa doação Entregando agasalhos Que elas gostariam De receber Quando estivessem Numa situação De dificuldade Como é A que nós vamos fazer Agora quando a gente Entregar Esse material Para essas famílias Ou que elas vão Estar com frio Ou elas foram atingidas Para alguma Situação Evento climático Onde elas tiveram Que sair da sua casa Da sua rotina Que ir para a casa De parentes Ou para algum abrigo Como é que é feito O trabalho com as prefeituras? Tradicionalmente A nossa campanha do agasalho Ela acontece em todo o estado Cada município Através das suas Secretarias de assistência social Gabinetes da primeira dama Ou coordenadorias municipais De defesa civil Deverão organizar As suas estruturas Para fazer essa arrecadação Os municípios Que tiverem excedente Podem nos informar E nós vamos fazer O remanejo Para os municípios Que não tiverem Tanto sucesso Nas suas campanhas E também Os municípios Que não tiverem Tanto sucesso Nós podemos também Remeter Da nossa Central de doações Aqui de Porto Alegre Então é importante Que essas informações Elas fiquem muito Presentes e claras Em todo o sistema A defesa civil do estado Alerta que podem ser Doados também Alimentos Produtos de higiene Roupas de cama Utensílios Materiais que podem ser Destinados A quem necessite Inclusive em casos De calamidade Em consequência Dos eventos climáticos Que aconteceram No ano passado Nós ampliamos Para alimentos Não perecíveis Para material de higiene Limpeza Brinquedos Livros Porque em muitas Circunstâncias Que aconteceram No ano passado Nós tivemos famílias Que ficaram Por semanas Nos abrigos Então as crianças Ficaram Sem condição De ter uma estrutura De brincar De estudar Então livros Para que elas possam Brincar Rabiscar Os familiares leem Brinquedos Para que elas possam Utilizar nesses momentos Ociosos Então é importante Que a gente tenha Um espectro bem maior De doações Os postos de coleta Funcionam junto As estações rodoviárias Quartéis do corpo de bombeiros Brigada militar E bancos Tradicionais Na campanha do agasalho São os quartéis da brigada E os quartéis de bombeiro Nós agregamos Esse ano A questão Do transporte Intermunicipal Então nós utilizaremos As rodoviárias Para que esses agasalhos Cheguem a Porto Alegre Isso é uma parceria Com o Dair Que já iniciou No final da campanha No ano passado E esse ano A gente pretende intensificar Portanto Não dá para esperar O inverno chegar Ou uma calamidade ocorrer O importante É praticar o desapego Rotineiramente Como se vê Os postos de coleta Estão por toda a parte E pessoas A quem possamos Dividir também Todo mundo tem aquele agasalho Em casa Que não usa mais Que pode estar ajudando Que pode ser bem importante Para o próximo Um papeleiro Passou em frente A Secretaria de Cultura E viu um sapato Que era melhor Do que o que ele estava Calçando E aí ele nos perguntou Se poderia pegar E eu disse Com certeza Pode pegar Aí ele tirou o sapato Que ele estava nos pés Colocou lá Na nossa cesta de doação Levou o sapato melhor Porque ele disse Alguém pode ter um sapato Pior do que esse Que eu estou deixando Ou ainda mais Alguém pode não ter sapato E se tu for ver É um guarda roupa Cheio de coisas Que a gente não precisa Sabe A gente usa aquelas roupas Que a gente já sabe Pelas semanas Mas sempre tem Uma meia lá Que a gente esquece Um cachecol que a gente esquece Sabe Um casaco Que a gente nem gosta E está lá Porque um dia Fica muito frio Eu vou usar Mas esse dia nunca chega Sabe Esse dia da gente precisar De uma coisa Que a gente deixou esquecida Nunca chega Então a gente A gente está Conscientizando Sabe Que a gente não precisa De tanto É tão bom Poder ajudar o próximo E ver assim O sorriso De alguém Ao fato de Pegar um Um agasalho E saber Que aquela pessoa Está precisando Dele Então acho Que isso é bem Importante Ver o sorriso De alguém E ver o sorriso